Edinho Santana, é um prazer muito grande reencontrar você, você que é uma pessoa que eu considero, e você é, um amigo querido, de uma família também extraordinária, uma pessoa que já me ajudou muito a pavimentar esse caminho dentro da Assembleia Legislativa, você sempre esteve apoiando a gente há muito tempo, e agora eu quero te confessar uma coisa importante, eu ouvia muito falar em conselheiro tutelar, conselho tutelar, enfim, mas quem me ensinou de fato a importância, o quanto os conselheiros tutelares são fundamentais para a educação no Brasil, foi você, me apresentando não só a outras pessoas, me levando para encontros de conselheiros tutelares, e também através das suas ações, das suas atitudes, de tudo que você conquistou, eu passei a admirá-lo cada vez mais, e você está aí mais uma vez nessa luta para a vereança municipal, eu quero dizer da minha satisfação e agradecer a você de ter aceitado o convite e de estar conosco mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre essa motivação que nunca abandona você para que você vá para a Câmara de Vereadores. Eu sei que você já tem trabalhos realizados, você continua ajudando o social, você continua ajudando o povo de Guayanazes, você continua mostrando que a sua atuação não é interesseira, você não tem, sabe, essa coisa de fazer porque quer ser deslumbrado, não, você faz porque o seu coração anda, porque a sua mente assim conduz você. Então, queria que você me dissesse, Edinho, o que você vê que falta ainda na política, na política municipal, para poder ajudar cada vez mais as pessoas? Você já ajuda, normalmente, mas eu quero saber o que está faltando e porque você está, mais uma vez, pretendendo chegar lá no poder para valer. O Alencio, para mim é uma honra, né, você é uma inspiração para mim, eu tenho quatro inspirações, quatro pessoas que realmente compartilham saberes na política. Barack Obama, Nelson Mandela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e você. Muito obrigada. O que vocês têm em comum? Vocês conseguem, vocês têm lado, todos têm lado, mas para o bem comum, para o bem da população, vocês conseguem dialogar com todos os lados para construir projetos que vão de encontro à necessidade da população. E é isso que eu quero fazer na Câmara Municipal, dialogar bastante. Eu já fiz uma coisa notória que foi a representação que deu origem à creche conveniada na cidade de São Paulo, é o maior projeto da América Latina, gerou atendimento e empregabilidade na periferia, mulheres, empregadas domésticas, hoje estão professoras com esse projeto. E a gente quer multiplicar isso, tem muita coisa ainda para fazer e a gente vai fazer isso com muito diálogo e muita sabedoria. Pois é, porque a gente sabe que a política, né, de cuidar da cidade, né, é política que vem do latim, de me contarem essa história uma vez. Então, eu acho que o principal motivo de haver a eleição para que representantes do povo vá para esse lugar que é a Câmara, as pessoas às vezes esquecem, né, porque todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ocupar aquele lugar, mas esquecem qual é a grande finalidade, né, de um vereador. É como se você fosse um síndico de um prédio, mas para cuidar de todas as coisas. Você tem que cuidar da cultura, da educação, da saúde, da habitação, enfim, das mulheres, das crianças. E você já faz isso na sua vida há algum tempo. Então, eu fico muito feliz de poder recebê-lo para que você fale de mais uma oportunidade que você vai ter de colocar isso oficialmente na Câmara de Vereadores. E o povo de Guaraná fala bastante em você, todo mundo gosta de você demais. E a gente quer que você realmente obtenha essa vitória para que possa mostrar cada vez mais, até para outras cidades, né, para outras pessoas, a sua sinceridade, entendeu? A sua dignidade, a sua crença em ajudar, em poder participar, em poder abrir portas, em poder dar oportunidade de vida melhor para mulheres, para jovens, para as crianças, enfim. Eu quero que Deus te abençoe, te proteja, e que você tenha realmente uma campanha vitoriosa. Que tudo venha de encontro a você por merecimento, por capacidade que você já tem, viu? Muito obrigada demais por você ter vindo conversar com a gente. Amém. E assim, nós já somos vencedores. Graças a Deus. Essa conquista vai ser mais uma das nossas vidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.